A extensão rompeu a barreira que separava a universidade das discussões e também da população LGBT. Eu sempre quis trabalhar em alguma cidade pequena do interior de Minas e ter um contato mais próximo com as comunidades mais interioranas. E traz até gente, a gente soma com o que a gente tem da nossa ancestralidade e acaba formando um conjunto. É uma universidade aberta para todo mundo, para todos, para a diversidade, para a extensão, para a pesquisa, para o ensino, para todos. Eu sempre quis trabalhar em alguma cidade pequena do interior de Minas, que tivesse uma universidade federal. A UFU, ela apoia a extensão, ela dá muitas oportunidades para se realizar trabalho de extensão. Tem vários editais, todo ano sai bastante edital. Para quem estiver interessado em fazer extensão, é um prato cheio. A universidade hoje, ela vai muito além do ensino superior. Se os nossos jovens, desde o ensino médio, o ensino fundamental, eles já tiverem contato com a tecnologia, eles podem transformar desde cedo o espaço onde eles vivem. Do comprometimento, da forma de pensar, o encadeamento lógico das ideias, que os alunos conseguem explicar melhor as coisas de forma menos ambígua. A professora nova, chegando aqui, então como é que é que isso, o que que isso vai acontecer? O que significa para mim hoje poder te olhar e dizer assim, o Em Cima do Salto finalizou suas ações, enquanto programa Em Cima do Salto, Saúde, Educação e Cidadania, em julho de 2018. Então, são 12 anos de história, quase completos, e que a gente olha para trás e a gente entende. Nós encerramos porque nós cumprimos os objetivos. Eu entendo que dentro desse universo LGBT, existe uma distribuição desigual das vulnerabilidades, Então, nessa perspectiva, ele atende prioritariamente a população de travestis e transexuais. Mas a partir dele, através dele e com negociações, ele também foi muito importante para todo o segmento. E a universidade trouxe para nós, de modo de entender, de como que a gente poderia fazer a economia popular solidária acontecer. A gente recebeu, a princípio, lá no começo, a gente recebeu o convite do CIEPS, UFU, né, através da professora Cristiane Betânio, pessoas envolvidas com a questão da produção de alimentos saudáveis. E essa parceria com a universidade trouxe a sabedoria da universidade até a gente, e também pudemos compartilhar a nossa sabedoria com eles. Despertou a gente um senso crítico, que a gente vê a vida toda num senso comum. E a partir da entrada da universidade, desperta na gente esse senso crítico. Eu posso mudar isso, eu posso fazer aquilo. Então, nós tivemos três grandes projetos que compuseram o programa, né. Então, o primeiro dele é o Educando pelos Pares, que foi extremamente importante no empoderamento das travestis. O Vidas nas Calçadas, que falo dele por último. E o ambulatório. Então, em setembro de 2007, abre o primeiro ambulatório, né, no Brasil, voltado para as travestis, né, para pensar um cuidado com elas, né. Nós fomos o primeiro hospital do Brasil, né, e o primeiro hospital escola desse país a ter o nome social no prontuário, conforme já identificava a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, né. Então, no prontuário eletrônico, nós já tínhamos aberto o campo para o nome social. Isso depois serve de referência para o Ministério da Saúde, né, adotar no cartão SUS. Então, nós trabalhamos com, né, na construção da política pública, que em 2013 é lançada como política nacional de saúde integral para travestis e transexuais, né. Lá atrás, na portaria do processo transexualizador, que é de 2008, depois revisto agora também, em 2013. Então, o tempo todo em que nós estávamos tentando construir um saber, né, e construir um cuidado, um serviço para a população de travestis e transexuais, ao mesmo tempo a gente trabalhando com ensino, com pesquisa, com o ativismo, né, me considero sim uma ativista desse campo, mas uma pesquisadora e também alguém que eu entendo que a gente tenta fazer, né, da nossa prática um lugar de pensar. E do pensamento, uma ação. A liberdade que a gente tem para falar com esses alunos, para conversar com eles. E hoje a gente tem um outro aspecto interessante, que é os alunos virem até nós, as aulas são na própria universidade. Então, eles conhecem aquele ambiente, eles já ficam familiarizados. E às vezes eu brinco, olha, eu brinco sério, tá? Às vezes eu falo, olha, isso aqui pode ser o futuro de vocês, né, pode ser o local onde vocês vão fazer o curso superior, onde vocês vão escolher a profissão de vocês. E a gente achou na feirinha um canal interessante de comunicação com a universidade, de comunicação com o nosso consumidor. Além da feira, a universidade, através da feira, vem nos proporcionando outras atividades. Por exemplo, como comercializar, como manipular esse alimento para que ele saia saudável do campo, chegue a saudável da cidade e esteja no prato com a mesma qualidade. Você está numa universidade que é considerada uma universidade periférica, né, e quando você sai daqui e as pessoas têm um profundo respeito pelo que é feito aqui, né, e você percebe, as pessoas às vezes respiram e falam, mas é na UFO, é lá em Uberlândia, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de pensar que nós aprovamos a política, né, na primeira mesma, a gente aprovou o nome social na universidade, o uso do nome social, que foi aprovado por unanimidade no conselho dessa universidade. A universidade, ela é pública, então ela tem que ter um retorno para a sociedade, né, a formação de recursos humanos. Mas esses projetos de extensão, de pesquisa, né, eles também têm uma relevância muito grande no retorno que a sociedade tem do investimento público. Obrigado. Obrigado.